A quantidade que impressiona é a quantidade de linha cortante, equivalente a 750 quilômetros. O quê? Não acredito. Que vai daqui de Goiânia, né? Se a gente fosse colocar essa distância, até Correntina, na Bahia. Só pra se ter noção aí dessa quantidade. Mas vamos falar então com o pessoal da Guarda Civil Metropolitana, que veio gentilmente nos atender nessa tarde, pra fazer pra gente o balanço. Muito boa noite pro senhor, Saldanha. O Saldanha, a gente sabe, né? Sempre tá aqui com a gente, a porta-voz da Guarda Civil Metropolitana. Então faz o balanço pra gente, de março até agora, julho, o que foi apreendido além desses 750 quilômetros de linhas cortantes? Boa noite. Agora a Civil Metropolitana de Goiânia tem feito um trabalho diferenciado esse ano, principalmente em relação à Covid, né? A pandemia. Então, em função das crianças e adolescentes não estarem na escola durante esse período, nós tivemos esse grande número de apreensões, um grande número de ocorrências, que gerou espantosamente toda essa quantidade de apreensão que nós fizemos. Então a gente consegue entender que, por causa de toda essa ação, né? Todo esse histórico atípico do Brasil e do mundo, nós tivemos essa quantidade enorme. Foram 1.562 pipas e 2.500 latas, né? E aí que corresponde aí com a linha enrolada a esses 750 quilômetros de linhas cortantes. Teve alguma linha diferente esse ano? Sim, esse ano as nossas equipes, elas se depararam com uma novidade, com a utilização da linha do anzol, aquela linha utilizada para pescaria. Por ela ter uma resistência muito maior, eles estão utilizando essa linha para evitar que sejam cortadas pelo cerol, linha indonésia e linha chilena. E aí é importante a gente lembrar para o motociclista, para o ciclista, para usar o quê, hein, Saldanha? Então, é importante que nós tenhamos bem claro a situação dos dois grupos principais que nós trabalhamos. O primeiro são aquelas pessoas que fazem a soltura criminosa, utilizando os materiais cortantes. E o segundo grupo é o grupo de risco, que ele é composto pelos ciclistas e motociclistas. E é importante que essas pessoas fiquem atentas, utilizem as anteninhas para cortar esses materiais e também o protetor de pescoço, conhecido como pescoceira. Porque essa nova modalidade, esse novo material que eles estão utilizando, ele é transparente. Então, a partir de 30 km por hora, as pessoas não conseguem mais visualizar. Lembrando que, apesar do balanço dessa operação, as denúncias ainda podem continuar sendo feitas. Sim, nós estamos fazendo esse balanço nesse momento, mas caso as pessoas se deparem com esse tipo de situação, é importante que entrem em contato com o nosso canal de comunicação oficial, que é o número 153. Certo. Natália, volto aí com você. Alguma pergunta? Não, eu fico impressionada mesmo. Saldanha, você calculou aí esses 750 km de linha, vai de Goiânia até onde, meu irmão? Vai até Correntina, a cidade da Bahia.